Paral de Santa Luzia Olha lá Olha lá o martequinho Olha lá Olha lá Sala da memória Aqui conta que o farol foi trazido pelo barco Iate Helena em 1871 Américo do Espúrcio Mais luz Métak A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?